Se eu pudesse, eu queria Ver um bom par de asas Pra bem longe ali a voar E nunca mais voltaria Com a grande tristeza Que eu sinto aqui neste lugar O tempo vai se passando E a velhice chegando Eu só vejo o amor esfriar E toda aquela alegria Que o meu corpo sentia Hoje eu vejo a tristeza imperar Mas eu prossigo lutando Do Senhor esperando Pois é só o que me resta fazer Se eu baixar minha espada E afrouxar na batalha Certamente eu irei perecer E se eu somente prossigo Contra o meu inimigo A esperança de um dia alcançar Meu Senhor, a vitória Pois um dia da glória Certamente eu irei descansar Amém 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 Paz a Deus com todos Paz a Deus a saudação Paz a Deus a cada um aí que Entrou aí saudando Amém Saudações Tamo junto Passando aqui nessa manhã Nessa tarde já né Pra cantar umas canções Na comunhão Amém 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 Saudações Amém 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 Escondi a aflição Guardei meu violão Glor минут E falei pro meu Senhor Não vou mais tocar Na varanda de casa sentei Comencei a lamentar De repente não entendi um varão de branco se aproximar Ele trazia um violão branco com cordas de ouro pra fazer chorar Cordas de ouro a brilhar, o violão era de rei Mas eu não podia tocar, não era meu, eu vencei Cordas de ouro a brilhar, o violão era de rei Mas eu não podia tocar, não era meu, eu vencei Amém Rívia, amém... Amém Macedo Santos, amém... Amém a cada saudação aí Pare, pare de chorar A prova logo passará Saiba que na aflição A consolo e libertação Ainda que a prova ela mente Deus te ajudará Ainda que a frieza ela te tome Deus te visitará Dentro do teu coração Amém A verão Haverás Uma paz E uma transformação Deus mudará a tua vida e uma nova canção Você cantará, você cantará Você cantará Glória a Deus Amém Lourou Mha Amém Amém Lágrimas que caem Molhando meu rosto Lágrimas de dor Pedindo socorro Quer se esconder Fugir ou morrer Pergunta o que fez Para tanto sofrer Não entende agora Por que tanto chora Essa prova que se encontra As pede para ir embora Não posso desistir Me proteja, oh Deus Mesmo que eu sofra aqui Eu quero entrar no céu Lá não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais pedir Para Deus aparecer O pranto vai cessar A dor vai acabar Que eu vou viver feliz Lá na mansão Mansão de amor Dizem que o céu É tão bonito É tão bonito Ah, como eu quero entrar No paraíso Ruas de ouro Céu infinito Lá os anjos Lá os anjos passeiam Lá os anjos passeiam Deve ser tão lindo Vale a pena sim Aqui sofrer Ó Deus Ó Deus espera por mim Eu quero entrar Entrar nos céus A palavra vai cumprir E os anjos E os anjos dizem amém E eu vou viver feliz Lá em Jerusalém Lá não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais perder Pra Deus aparecer O pranto vai cessar A dor vai acabar E eu vou viver feliz Lá na mansão Mansão de amor Mansão de amor Mansão de amor Lá na mansão de amor Lá na mansão de amor Lá na mansão de amor Do Pai das luzes Do Deus vivente Venho com glória Cristo Jesus O Santo Filho Tão impotente É para o mundo É para o mundo Tão impotente 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 Lá na mansão de amor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem nos fazer parar Ou menos palavras de alguém Que nunca na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente busca a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe que dele não lembram mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verdeu na cruz É certo que provas virão Na investida do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verdeu na cruz É certo que provas virão Na investida do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Querido Senhor Para quem está em ti, querido Senhor O nome desse hino, Levi O nome desse hino é Nenhuma condenação há É um hino gospel É bem antigo esse hino Bem antigo mesmo Nenhuma condenação há É um hino gospel É um hino gospel Deu errado Deu errado Tua pesca a noite toda Não teve sucesso E agora o teu amanhã parece incerto O que tens a fazer O que tens a fazer é lavar as redes e parar Deu errado Pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou Mas tentou a noite inteira E ela se chama pra voltar Exatamente para o mesmo lugar Exatamente para o mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Para o milagre Que você Tanto espera Depois do culto Depois do culto Você vai voltar Exatamente para o mesmo lugar Depois desse culto Eu até sei qual é o hino Que tu vai cantar Eu vi inimigo lutando Lutando Mas eu via vencendo 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 E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam Eu estava crescendo Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Para o milagre Que você Tanto espera Depois do culto Você vai voltar Exatamente para o mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Depois desse culto Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Glória a Deus Glória a Deus Amém Valdeniz Deus abençoe Deixou o esplendor de tua glória Para ter uma vida Para ter uma vida aqui Estava só Estava só E ferido No gongotá Foi para dar Tua vida Por ti Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas Não há estrelas Estrelas no céu Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Mesmo a morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor Com amor E ternura Falou-lhe assim No paraíso Comigo Estará Se isso não for amor O oceano secou O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou O oceano secou E ternura O o oceano secou O o oceano secou Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor Glória a Deus Eluia Eluia Já na alva a luz E um dia arraigou Lá estava a cena Quem me impressionou Um anjo preso a Jacob Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Não largava um anjo E ele muito insistiu Não sairia dali Sinto a bênção na mão De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou Sair daqui Só saio Quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar Sem ti Sem ti Nada vai impedir Ao céu de Deus Sobre mim Sobre mim Quem lembra Desse hino das antigas Quem lembra Só quem é das antigas Vai lembrar Se você é de dois mil Para cá Você não vai lembrar não Mas se Se for de dois mil Para baixo Você vai lembrar Dessas canções Tem um que é muito antigo Tem um que é muito antigo Não sei se vocês já escutaram esse hino Mas esse hino é lindo demais Ele é muito antigo Amém 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 Agora eu até esqueci o começo do hino Meu Deus Mas esse hino é muito lindo Lembrei Receba aí Quero ver o sol Já cansado Já cansado brilhar Em um triste entardecer E o primeiro brilho da lua A lua a enxergar E a primeira estrela a nascer Quando a dor vai tomando O meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso Que está se apagando Sei que amanhã Sei que amanhã Quando eu acordar Jesus Cristo Jesus Cristo Minha dor vai tirar Vai tirar Vai tirar O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Ela vem De manhã Bem cedo As estrelas Podem formar Contra Contra Minhas Minhas Sonhas Sonhas Mas Cristo Vem bem De manhã E tira Meu medo Mas Cristo Vem bem Bem de manhã E tira Meu medo Olha Deus Era tão bom ver Deus te tomar Era tão lindo Ver você Ver você Purá Mais um anjo Me contou Que a prova Te assolou E que força já não tem para orar e servir ao Senhor, minha irmã. Nesse momento esqueça o que passou, feche teus olhos e clame, e a glória que te tomava novamente te envolverá. Esqueça da tua prova, creia que um dia ela cessará. Começa a cantar, sinta agora um anjo vai passar. Ele veio pra te ajudar, e a tua alma veio libertar. Começa a cantar, sinta agora um anjo vai passar. Ele veio pra te ajudar, e a tua alma veio libertar. Começa a cantar, sinta agora um anjo vai passar. Ele veio pra te ajudar. E a tua alma veio libertar. Dessa dor, da dor, da dor, dessa dor. Começa a cantar, sinta agora um anjo vai passar. Começa a cantar, sinta agora um anjo vai passar. Oh meu Deus, já são dias que estou a cantar, já são dias que estou a esperar. Começa a cantar, sinta agora um anjo vai passar. Começa a cantar, sinta agora um anjo vai passar. Eu quero ver um novo amanhecer. Com certeza de que um dia, toda a minha agonia... Eu quero ver um novo amanhecer. Na certeza de que um dia, toda a minha agonia vai desaparecer. Ah, eu quero crer, que tu irás cumprir. A palavra proferida, pelo espírito da vida, que a porta vai se abrir. Eu quero ver um novo amanhecer. Ah, eu quero crer, que um novo amanhecer. Na certeza de que um dia, toda a minha agonia vai desaparecer. Ah, eu quero crer, que tu irás cumprir. A palavra proferida, pelo espírito da vida, que a porta vai se abrir. A palavra proferida, pelo espírito da vida, que a porta vai se abrir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu me encontro sem força. A guerra veio pra me derrubar. Na prisão de novo eu estou. Já não consigo mais lutar. A quem dera-se o meu Senhor. Cumpris aqui o meu desejo. Mas eu entendo, Deus do céu, que há tempo de sorrir e chorar. E o tempo que estou a passar, seja talvez o de chorar. E se eu tiver que me afastar. E o teu abraço eu não ganhar. Entenderei até que venha, essa cela me tirar. E se eu tiver paciência, de como já eu esperar. Sei que ainda eu terei. Um caquinho pra me coçar. Nas cinzas me levantarei. E um novo tempo em que eu mexer. Ele eu cantarei. E um novo tempo em que eu mexer. 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 Glória a Deus. Eu acho. Houve um silêncio no céu Ao perceber a tua dor Quando lhe faltou palavras E as lágrimas solou Dentro do peito uma aflição Que invadiu teu coração Lhe faltou forças para crer Na tua libertação Se o teu travesseiro pudesse falar Que as suas lágrimas iam gritar Desesperada então clamou Meu Deus vem me ajudar Uma vontade de sumir Lhe faltou forças para seguir Você até pensou Nunca mais irei sorrir Mas nessa canção Deus vai te anunciar Pra tua alma levantar E te dizer Que a tua história vai mudar Não tema Deus Não te esqueceu O que é teu Não se perdeu Vem todo o tempo E ele trazendo O que Deus te prometeu Vai Levante a cabeça E nunca se esqueça Que o teu Deus contigo está Vai Sai dessa tristeza Não importa o que aconteça Nas mãos de Deus Você está Vai Chegar Tua alegria E as forças Que incendia Lá No trono Deus Deus Sobre Te derramará Então Não temas Não Deus Vai Te tirar Do chão Para Anunciar Que Lá Amanhã Chegará Libertação A libertação Amanhã Chegará Libertação A libertação A libertação Ela vai Chegar Não chegar hoje Ela chega amanhã Mas ela vai chegar Acredite Queria que para toda a guerra Para toda a guerra tem um tempo Para todo o choro tem um tempo Para toda humilhação tem um tempo Para todo o desprezo tem um tempo Para toda a solidão e todo o deserto tem um tempo Você pode estar no deserto hoje Passando as suas maiores frustrações Mas crê que para tudo isso tem um tempo de Deus Eu sempre digo Não cesso de dizer que A prova ela tem hora para começar Mas ela já tem dia, hora marcada e data para correr do teu caminho Nenhuma prova dura para sempre Você não nasceu só para ser tapete, só para andar por baixo não Mas precisamos entender que Nos processos de Deus na nossa vida Nos processos de Deus na nossa vida É preciso que nós Não só peça para ele Mas até em mim as nossas frustrações E os desertos que passamos É preciso que saia da nossa boca uma adoração Tinha uma diferença Tinha uma diferença Tinha uma diferença Antigamente tinha dois ministérios Dois ministérios Que eram totalmente distintos E um era diferente do outro Tinha um ministério de profeta E tinha um ministério de sacerdote O profeta Ele falava com Deus E o que Deus falava para ele Ele falava para o povo O sacerdote não O sacerdote ele ouvia o povo O povo contava suas mazelas Os seus pecados Para o sacerdote O sacerdote pegava um animal Um animal sem mancha Sem mácula Aspargia o sangue Fazia um holocausto E conversava com Deus Ele levava para Deus As mazelas do povo Para que Deus pudesse Através do sangue do animal Perdoar o pecado do povo Aleluia O profeta Ele ouvia Deus Para falar com o povo O sacerdote ouvia o povo E ia levar as mazelas do povo Para Deus Eram dois ministérios Distintos e diferentes Glória a Deus E hoje em dia Percebemos que Tem muita gente falando O que Deus não mandou falar Sem Sem estrutura Sem Sem busca Sem encontro com Deus de verdade E é preciso que você entenda Que Para chegarmos Perto de Deus E conhecermos Ele Ele de verdade É preciso que nós passe Por todas essas guerras E lutas Em meio a todas elas Nós conseguimos Arrancar de dentro de nós Uma verdadeira adoração Sabe o que é Verdadeira adoração Irmão? Verdadeira adoração do crente Não é só quando vai tudo bem Na tua vida Verdadeira adoração do crente Não é só quando a porta Está aberta Quando o bolso Está cheio de dinheiro Verdadeira adoração Não é aquela que Alguém grita para você Recebe Toma posse Pega a chave Essa não é a verdadeira adoração A verdadeira adoração Que pega o crente Que o céu recebe ela É aquela adoração Que estava em Jó Perdeu tudo E chegou o momento Que entrou Dez caixão Dentro da casa de Jó Imagina Um pai Abraçar dez caixão Mamãe enterrar o filho O ciclo O ciclo normal da vida É os filhos Enterrar os pais Mas na vida de Jó Foi o pai Que enterrou os filhos Imagina a dor Imagina a dor Que ele tinha que carregar Mas mesmo Com aquela dor Com aquela Angústia Carregando a tristeza E a tua casa Coberta pelo luto Ele abriu a tua boca E deu glória Para Deus É difícil dar glória No meio da tristeza É difícil dar glória Quando Deus Não cumpre a palavra É difícil dar glória Quando A porta está fechada Quando não vemos Deus chegar Quando não vemos a palavra Cumprir na nossa vida Quando olhamos Quando olhamos para a nossa vida Para a nossa história E não vemos um caminho Para uma alegria nos pegar É difícil dar glória Quando temos que Dar o nosso lugar Na fila Para alguém passar Na nossa frente Mas o verdadeiro crente Que carrega As marcas de Cristo Ele olha Por mão dele Que está atrás dele Chorando mais que ele Fala Passa na minha frente Porque eu vou esperar Mais um pouquinho Mas Se você cantar Eu canto também Está difícil Hoje em dia Encontrar o verdadeiro Crente samaritano Aquele que Se for preciso Ele chora Mas não deixa o irmão chorar Se for preciso Ele dá Uma alegria Para você Ele fica na tristeza Mas ele dá Uma alegria Para você É difícil achar É difícil achar Aquele que cura Nossas feridas Que joga azeite Nas nossas feridas É difícil Mas em nome De Jesus Cristo Nazareno Que caia sobre nós Hoje Sobre mim Sobre você Aleluia A persistência De adorar a Deus Mesmo sozinho A persistência De adorar a Deus Vai ter momento Da tua vida Vai ter momento Da nossa vida Da minha vida Da tua vida E você vai olhar Para um lado Vai olhar para o outro E não vai ter ninguém Para chorar com você Não vai ter ninguém Para dar glória com você Não vai ter ninguém Para ouvir o toque Do teu violão Não vai ter ninguém Para pregar para você E você vai ter que viver Da tua própria fé O verdadeiro crente Se conhece ele Não é em meio Uma multidão O verdadeiro crente Se conhece ele Sozinho Sozinho O verdadeiro crente Se conhece ele Quando ele está Sozinho Esquecido Sem holoforte Sobre a cabeça Sem alguém Bater no teu ombro E te chamar De homem de Deus Aí o céu Quer reconhecer Verdadeiramente O que tem dentro De você Quem te chamou Quem escreveu O teu nome No livro da vida É fácil Adorar a Deus É fácil Colocar um terno Uma gravata Sobre a cabeça Ali um terno bonito Bater no peito E falar Eu sou crente É bonito Nós entrar num perfil No Instagram De alguém E ver escrito CCB Auxiliar de jovem Violeiro Profeta E tantas coisas Na bio da pessoa Mas quando Vamos olhar A vida da pessoa Percebemos que É só o perfil Mesmo que está escrito Tudo aquilo Porque a vida dela Está tudo ao contrário Do que a palavra De Deus diz Alíluia Dizer que é crente Dizer que é De uma denominação Dizer que é Da congregação Cristã no Brasil Todos podem dizer Mas dizer que é De Cristo Quem pode dizer Se somos dele mesmo É ele mesmo Que resplandece A tua luz em nós Alíluia É preciso que nós Carregue dentro de nós O caráter de Cristo O caráter de Deus Entenda Tem gente que está No caminho Congrega todo dia Busca a palavra Todo dia Mas se você Perguntar para ele Qual era o nome Dos doze discípulos Ele não sabe Se você perguntar Para ele Por que Deus chamou Ele nas águas Do santo batismo Ele não sabe Aleluia Aleluia Não sabe Por que ele foi Chamado Deus me chamou Nas águas Mas por que Deus Te chamou Ele não sabe Aleluia Não tem estrutura Não tem estrutura Tem muito crente Sem estrutura Aleluia As suas saízes As suas saízes Não estão Firmadas na rocha É por isso Que estamos vendo Muitos batizar E depois de um tempo Vemos que o vento Leva embora Porque veio sem estrutura Porque veio sem estrutura Mas o verdadeiro crente Que tem estrutura Irmão Vem a guerra Ele continua Vem a prova Ele continua Vem a peleja Ele continua Vem a calúnia Ele continua Vem o zendaval Ele continua Nem que por um tempo Ele tenha que ser Ele como Elias Correu pra caverna Pra se esconder Pra não morrer Da mão de Isabel Mas se precisar Ele correr Ele corre Se precisar Ele se esconde Ele se esconde Mas ele sabe Que na hora certa Quando Deus Der uma orde O milagre Vai acontecer A soltura Vai chegar E é isso Que precisamos Ter Precisamos Adquirir Com Deus Uma identidade Verdadeira Não uma Identidade Terrena Carnal De homens E de mulher Mas aquela Identidade Que Paulo Adquiriu Que Pedro Adquiriu Que quando Pedro Conheceu A Deus Verdadeiramente Ele falou Seis quiser Me matar Seis me mata Porque o que Eu tinha que ver Que ele O que eu tinha Que conhecer Nele Eu já conheci E olha Seis quisessem Não precisam Nem me crucificar Igual a ele Me crucifica De cabeça Para baixo Porque eu não sou Digno Quando ele Quando ele conheceu Quando ele conheceu A Deus De verdade Ele estava Pronto Até para ser Morto Quando Paulo Conheceu A Deus De verdade Ele falou Sejam meus Imitadores Como eu sou De Cristo Foi morto Ao fio Da espada E quando Foram Para arrancar Para arrancar A cabeça De Paulo Ele falou Aquelas palavras Glória a Deus Venci a carreira Guardi a fé Agora só me resta A coroa da vida eterna Porque ele sabia Que Cristo já estava Nele E ele estava Ligado em Cristo O verdadeiro Crente Ele Ele passa Pelas guerras Sem blasfemar Sem blasfemar Contra a palavra Sem blasfemar Contra a Deus Se a vida Hoje Não está Daquele jeito Que ele quer Ele dá glória a Deus Mas ele acredita Que O amanhã Será melhor Ele acredita Que o amanhã Vai ser diferente Falar de Cristo E falar do teu amor Falar da tua misericórdia Falar da tua misericórdia Falar da tua misericórdia passar por tudo isso e permanecer fiel como um verdadeiro crente ser ferido e não ferir ninguém ser machucado e não machucar ninguém descer dentro da cova mas não jogar ninguém dentro da cova ainda que ninguém jogou a corda pra você quando você precisava mas na hora que você vê que alguém precisa de uma corda, joga a corda pra alguém pregar a verdade pro povo anunciar a verdade pro povo anunciar que você pode pregar você pode cantar você pode ter o dom de língua mas se você não carregar dentro do teu peito a verdadeira caridade de Cristo e o amor de Cristo naquele último dia você não poderá ver a Deus anunciar pro povo que diante do ministério e diante da igreja você pode estar bem vestido ser reconhecido na terra até como homem de Deus e mulher de Deus mas se dentro da tua casa você não for uma boa esposa um bom marido um bom filho você tá fazendo o sacrifício de tolo porque no último dia você não verá Deus anunciar a verdade pro povo se você teve a oportunidade de falar pra alguém que os caminhos que alguém estava trilhando são caminhos tortuosos que poderão levar ela levar ele para o inferno você não falou você omitiu a verdade e essa alma se perder no último dia você também não verá Deus tem gente que omite a verdade você tá vendo que alguém tá indo pro caminho do pecado do erro e você tá enxergando e às vezes você pode falar contar a verdade e você omite a verdade mas saiba de uma coisa se aquela alma se perder no último dia você também não verá a face de Deus o caminho de Deus é estreito o caminho do céu é difícil de entrar e tem gente querendo entrar no céu de qualquer maneira tocando nos ungidos brincando com as coisas de Deus com profecia com a palavra querendo ser aquilo que Deus não determinou que você seja se Deus não te colocou no julgado e juiz não julgue para que você não seja julgado se Deus não te colocou você no lugar de caceleiro não jogue ninguém dentro do cárcere dentro da cova dentro da prisão seja como o bom samaritano bom samaritano eu não sei o nome da religião dele se ele cantava se ele pregava se ele orava eu só sei que quando ele viu o homem ferido ele abaixou jogou azeite e vinha em suas feridas e o levantou o dom que está faltando que muitos tem e adquira nessa terra é o dom do bom samaritano bendito nome do senhor mas hoje Deus vai pegar na minha mão na tua mão aqui e se você está ferido se você está ferida se você está machucado machucado sem esperança sem fé sem força sem alegria hoje Deus vai pegar na tua mão aqui te levantar e dizer para mim e para você que mesmo se você não for reconhecido na terra mas você guardar os meus preceitos e a minha palavra no último dia você vai ver minha face como ela é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo Deus não tem negócio com homem frouxo Deus tem negócio com homem que carrega marcas nas mãos marcas nas costas marcas de peleja e de batalha Deus não tem negócio com crente que não sabe o que é a dor do sofrimento negócio de Deus é com quem passa sofrimento e conhece a dor do desprezo da humilhação da derrota Deus chamou Moisés por quê? porque ele foi desprezado teve que ser desprezado largado num rio dentro de um cesto saí fugido pro deserto Deus escolheu José porque foi vendido pelos seus irmãos jogaram dentro da cova e quiseram matar ele aleluia Deus escolheu Davi porque ele foi desprezado lá do deserto nem na mesa podia se assentar qual as marcas que você carrega qual o desprezo que você carrega em meio as suas guerras as suas frustrações se você carrega marcas de batalha é você que Deus quer aleluia o teu nome você que foi desprezado não pode se sentar na mesa é você que Deus quer aleluia o teu nome já te fiz destro na peleja destro na batalha e quantas das vezes você falou que iria desistir e você não desistiu quantas das vezes você falou que ia parar e você não parou quantas vezes você falou que ia voltar pra trás e você não voltou isso significa que a minha força em você é maior do que você imagina quantas marcas de batalha quantas das vezes a espada caiu da tua mão e você não teve força pra se levantar em meu campo de batalha e continuar a lutar mas mesmo ferida mesmo ferido você não parou de acreditar então dá glória a Deus é isso que Deus me mandou aqui nessa tarde pra te anunciar que se você carrega que se você carrega guerras marcas é você que Deus quer é você que Deus escolheu pra andar na terra diferente bendito senhor pra cantar diferente pra ser diferente carregar em si o verdadeiro caráter de Deus caráter de Deus não é a tua roupa que vai dizer caráter de Deus não é a linguagem que vai dizer caráter de Deus não é a pregação que vai dizer caráter de Deus é quando você estiver sozinho quando ninguém estiver te vendo quando tiver uma multidão pra te olhar e ninguém estiver te vendo quando o pecado se apresentar pra você e bater na tua porta aí o verdadeiro caráter de um homem de uma mulher de Deus vai manifestar em você passar pelas lutas e pelas guerras mas mesmo assim não parar de acreditar ser humano aqui mas carregar dentro de si mesmo um coração de um anjo quem tem coração de anjo ele não calunia ninguém quem tem coração de anjo ele não carrega dentro de ti o espírito da inveja da grandeza porque ele tem em si o coração de um anjo e hoje Deus quer trocar aqui em nós o nosso coração tirar um coração duro de pedra e colocar dentro de nós o coração de um anjo para que você entenda que o amor vale mais do que uma pregação para que você entenda que o amor vale mais do que uma linguagem para que você entenda que o amor de Deus vale mais que o amor de Deus vale mais do que as riquezas carnais e terrenas glória a Deus para que possamos receber uma porção dobrada é preciso que nós sejamos como Eliseu andar nos caminhos e nas pisadas um verdadeiro homem e mulher de Deus Eliseu recebeu porção dobrada porque ele andou no caminho onde Elias pisava Eliseu pisava atrás e quando ele olhou para Eliseu e quando Eliseu olhou para Elias e falou eu quero essa porção que está em você eu quero essa glória que está em você ele falou coisa dura tu me pediste mas o mais bonito de tudo foi que Eliseu não falou para Elias eu quero a glória que está no ser ele falou não, eu quero isso aí que está no ser eu quero dobrado ele teve ousadia de pedir dobrada porção Deus não dá porção dobrada para quem não tem caráter Deus não dá porção dobrada para quem não tem palavra Deus não dá porção dobrada para quem não anda nas pisadas de Cristo mas Eliseu não sabia que para ele ter a porção dobrada do homem de Deus ele ia ter que perder a amizade verdadeira e é uma amizade vale mais do que um dom amizade vale mais do que uma profecia amizade vale mais do que uma linguagem a própria palavra diz que é melhor que ande dois juntos porque se um caiu tu levanta e quantas das vezes queremos matar o nosso irmão era para nós dar a mão para o nosso irmão e não damos caluniamos, falamos mal mas quem sabe quando o redemoinho do vento pegou Elias e a carruagem passou separando o outro quem sabe Eliseu olhava para cima e Elias ia partindo, ia indo embora no caminho de julgar quando Elias gritou carros e cavalos de fogo quem sabe quando a carruagem de fogo separou um do outro Eliseu olhava para cima e dizia vou ter o dom do meu amigo mas não vou mais ter ele para pregar comigo vou ter o dom potrobado do meu amigo mas não vou ter mais a companhia do homem de Deus para contar as obras que ele contava as maravilhas que ele contava Elias simbolizava o povo Cristo e Eliseu a igreja que ficava e a capa o Espírito Santo que seria enviado sobre a igreja para carregar verdadeiramente a capa do Espírito Santo da graça é preciso que nós andemos nos presentes nos passos do verdadeiro homem de Deus quando eles passaram e chegaram no caminho de julgar os filhos dos profetas abriram a boca e dizia você sabe né Elias você sabe que daqui a pouco você vai partir dessa terra Elias olhou para eles e falou cale-se, bem sei querendo Elias dizer querendo Elias dizer aquilo que eu sei não precisa você profetizar para mim isso eu já sei tem coisa que você já sabe tem coisa que eu já sei que não precisa ninguém profetizar para nós você já sabe Deus já contou para você tem coisa que você não precisa de uma profecia de uma mulher nem de um homem tem coisa que já está escrito na tua cabeça nem do vento e da tua mãe antes de você ser gerado já estava escrito e você não precisa que ninguém pregue o teu CPF teu RG fale o teu nome e nem o teu sobrenome porque aquilo que Deus já prometeu para você que você for fiel até o fim andar nos verdadeiros passos de um crente de um homem e de uma mulher de Deus você vai alcançar que a porção dobrada e a maior porção dobrada que o crente pode ter é assumir e adquirir de Deus uma verdadeira identidade de cristão é isso que Deus quer dar para mim e para você hoje Deus não quer te dar um título de homem de Deus e nem de mulher de Deus de ser reconhecido na terra como homem que carrega o dom uma excelência mas ainda que você não seja conhecido como homem de Deus e como mulher de Deus entenda ainda que a terra não te conheça o mundo não te conheça o povo não te conheça mas é preciso que quando o céu olhar para você ele saiba quem você é que que adianta eu ser conhecido pelo mundo inteiro mas naquele último dia Deus falou para mim ó, para trás de mim porque eu não conheço você e tem tanta gente querendo ser reconhecida pelo mundo mas o céu nunca ouviu falar o nome deles o céu nunca ouviu falar o nome dela ainda que você não tenha um vestido para colocar para ir para a igreja ainda que você não tenha um sapato cromo alemão ainda que você não tenha um mocassine um verracine bendito o nome do Senhor ainda que você não tenha um perfume importado ainda que você não tenha uma roupa de marca nem um terno de marca mas quando você dobra o teu joelho você consegue enxergar e ouvir a voz de Deus da glória a Deus eu quero que você entenda que você entenda que adquirir identidade com Deus é andar nos passos de Cristo sofrer as amarguras que ele sofreu mas lembrar a todo momento do que ele diz se eu venci o mundo e se eu venci o mundo vós vencereis também entender o verdadeiro sentido de uma palavra entender o verdadeiro sentido de uma palavra que ele é o teu pastor e que nada vai te faltar não vai faltar angústia não vai faltar prova tristezas e muitas das vezes no teu caminho você vai ter que passar até pelos fracassos pelas angústias mas em tudo conseguir entender que em tudo ele é o teu pastor e se ele é o teu pastor você pode passar por todas essas adversidades que as suas guerras as suas angústias não serão capazes de te afastar do caminho de Deus permanecer como Sadraque, Mesaque e Abednego ainda que as buzinas do pecado toquem no teu caminho e queira te fazer ajoelhar permaneça de pé ainda que as buzinas do mundo toquem no teu caminho queira fazer você se ajoelhar permaneça de pé ainda que as buzinas da tua própria fraqueza toquem no teu caminho queira fazer você se ajoelhar permaneça de pé e mesmo que em torno de tudo isso você sofrer ser jogado dentro da cova apenas porque não se ajoelhou cria que ainda no céu tem quarto homem da fornalha pra andar do teu lado e que você pode passar na água no fogo na fornalha de fogo ardente Deus ainda tem anjo se não tiver anjo da terra Deus manda anjo do céu e se não tiver anjo do céu o próprio Deus se levanta do teu trono pra caminhar contigo pra andar do teu lado pra escrever uma nova história dentro da tua própria história como Eliseu e Gease andava junto e um dia eles se encontraram cercado pelaquele exército do mal e quando Eliseu olhou pra fora via cavalos e carruagens mas de repente o menino foi lá e falou Eliseu nós estamos cercados não tem como nós escapar quando Eliseu foi lá olhou de novo ele viu cavalos e cavalos e carruagens de fogo falou senhor abre o olho desse moço pra que ele veja que são mais o que estão com nós do que o que estão contra nós na glória a Deus Deus abriu teus olhos aqui para você enxergar que são mais o que estão com você do que estão contra você no eterno Não entende agora Por que tanto chora Essa prova que se encontra Se pede para ir embora Não posso desistir Me proteja, oh Deus Mesmo que eu sofra aqui Eu quero entrar no céu Lá não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais pedir Pra Deus aparecer O pranto vai cessar A dor vai acabar E eu vou viver feliz Lá na mansão Mansão de amor Entenda Entenda que o meu amor por você Ele é tão grande Meu amor por você é tão grande Que nada, nada pode te arrancar Das minhas mãos Nem mesmo as tuas próprias Fraquezas, mancanças Meninices Eu te amo tanto que eu amo até as tuas fraquezas Glória a Deus Eu te amo tanto que por você eu entro dentro do inferno Eu quebro os agrilhões Da morte Eu faço o inferno bater em retirada Por causa de você Esse amor hoje que vai te encobrir Vai me encobrir aqui Esse amor que vai fazer você retornar Filho pródigo Esse amor que vai derramar sobre você A primeira capa que vai cair sobre nós Aqui é a capa da santidade A capa do caráter de Cristo em nós Para que você entenda Para que você entenda Que o verdadeiro significado de ser um crente É o instrumento que você toca Ali não é o órgão que você toca Não é o cargo que você tem E nem o dom que te foi entregue Mas o verdadeiro significado de ser um crente É passar por todos os virtupeiros Carregar as marcas de Cristo E permanecer fiel É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus Quando não há recurso É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Tem adoração aí Quando falta tudo Quando faltar tudo Vai chegar um tempo que Não vão adorar nem Jerusalém E nem Samaria Vai chegar um tempo que Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade Porque é esse que ele procura Aleluia Aleluia Depois que o sol nascer Deus muda o teu nome Depois que o sol raiar Deus escreve uma nova história Depois que o sol raiar Deus coloca uma nova alegria no teu rosto E um sorriso diferente nos teus lábios Essa tristeza pode ter durado essa noite Mas acredito que pela manhã A alegria virá E onde a presença de Deus chega até a tristeza Ela salta de alegria Vai saltar em você um regozinho Vai saltar em você Vai saltar dentro do teu peito Uma alegria que não vai vir de fora pra dentro Mas vai vir de dentro pra fora Que quando muitos olhar pra você Pro teu rosto confessar Que vale a pena passar pelos caminhos da guerra Vale a pena passar pelas lutas Pelas diversidades Pois no final de tudo Você terá um grande testemunho pra contar Seja humilde sempre Carregue dentro de você a humildade A humildade onde você entrar O amor e a caridade Se for preciso Se for preciso Senta, senta Se for preciso deitar Deita Se for preciso se humilhar Se humilha Porque nos humilhando De joelho Deus nos exalta de pé Um atleta Antes dele dar o teu salto Ele primeiro se abaixa Pra depois saltar E na vida do crente Não é diferente É se abaixando Que Deus nos leva Nas nossas maiores alturas Sem nunca fazer alguém de degrau Pra você subir Numa terra Onde só tem gigantes Mesmo sendo pequeno Deus te fará grande Mesmo não tendo Deus te fará ter Você pode estar esquecida e esquecida Na terra do esquecimento Na terra de Lodebar Como Mefibossete Mas se o dedo de Deus te achar Ninguém impedirá o teu momento Na tua hora Você pode estar dentro da prisão Como José Se o dedo de Deus te achar Ninguém pede o teu momento Você pode estar dentro da cova Como Daniel Se o dedo de Deus te achar Ninguém pede o teu momento Você pode estar dentro da cova Como Jeremias Se a corda foi jogada Pra você Ninguém pede o teu momento Amã pode ter armado A forca pra você Se Deus te achar Ninguém pede o teu momento Ninguém pede a tua hora Ninguém frustra os sonhos de Deus Na tua vida Porque antes mesmo de você sonhar Quem sonhou por você Foi Deus E o sonho de Deus Na tua vida É te exaltar O sonho de Deus Na tua vida É erguer tua cabeça Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus na tua vida É colocar um anel No teu dedo Os sonhos de Deus Na tua vida É colocar uma coroa Na tua cabeça Os sonhos de Deus Na tua vida É preparar uma mesa Perante os teus inimigos Os sonhos de Deus Na tua vida É fazer como ele fez com Ana Envergonhar Penina No teu caminho E fazer você Gerar uma nova alegria Os sonhos de Deus Não é matar teu inimigo Matar tua inimiga Mas os sonhos de Deus Na tua vida É deixar todos vivos Todas vivas Pra contemplar Aquilo que eu vou fazer E comer do cardápio Da tua exaltação Qual foi o cardápio Que comeu a mão Quando Deus exaltou Mardoqueu Qual foi o cardápio Que engoliu Os inimigos de Sansão Quando no último momento A força voltou Qual foi o cardápio Que engoliu Penina Quando Deus exaltou Ana Qual foi o cardápio Que engoliu Os irmãos de Davi Quando ali no azeite Foi derramado Sobre a cabeça dele Qual foi o cardápio Que engoliu Os povos inimigos de Cristo Quando no terceiro dia Chegaram diante da copa Que tinha colocado ele Na achar o corpo Já tinha ressuscitado Da glória a Deus Aquilo que eu tenho programado Pra você é maior Do que você imagina E o que eu escrevi Na tua vida Ninguém vai apagar Aquilo que eu tenho preparado Pra você Nem mesmo as tuas frustrações E os teus fracassos Serão capazes de apagar Eu fracassei Senhor Eu fracassei Eu achava que eu era forte Eu não fui forte Eu achava que eu era santo Eu não fui santo Eu achava que eu era perfeito Eu não fui perfeito É Senhor Eu contei o segredo Da minha força Por causa de uma paixão Eu me corrompi Eu comi mel Da onde não era Pra mim ter comido Eu contei meus segredos E por eu contar meus segredos Cortaram meu cabelo Arrancaram a minha força Mas diante de Ti Eu me humilho agora Senhor Eu me humilho agora Eu me humilho agora Sem meus olhos Eu me humilho Sem minha força Eu me humilho Porque um dia Tu fez uma promessa Pra minha mãe Que eu seria Nazireu de Deus E era pra mim Carregar os Teus preceitos Os Teus mandamentos E não era pra mim Contar o esconderijo Da minha força Mas por causa De uma paixão Eu me corrompi Eu caí na hora Que não era pra mim Ter caído E agora eu estou aqui Senhor Amarrado E os meus inimigos Zombam de mim Mas um coração triste Amargurado Ele mexe com o sentimento De Deus Um coração Amargurado Quebrantado Um coração Quebrantado Vale mais do que Uma linguagem Um coração Quebrantado Vale mais do que Uma pregação Um coração Quebrantado Vale mais do que Um terno bonito Do que uma saia comprida Eu vou pregar Um coração Quebrantado Coração quebrantado Mexe com o sentimento De Deus Tem coração Quebrantado Aqui Coração quebrantado Mexe com o sentimento De Deus Quem sabe naquele momento Deus olhando do céu Deus viu a promessa Que Deus fez Para tua mãe Que era estéreo E para o teu pai Eloá Um dia Deus fez uma promessa E quando Deus Olhou do céu Deus lembrou Da promessa Que ele fez E a promessa Que Deus faz Nem as nossas Próprias frustrações E fracassos Pode fazer Deus se esquecer Da promessa E quando Deus Enxerga Com o coração Quebrantado Ele faz A força Voltar Senhor Eu perdi Tudo Mas nesse último Momento Eu te peço Faz eu te vingar Aqui agora Diante dos meus Adversários Faz a força Que foi embora Retornar Senhor Faz aquela Virtude Que foi embora Retornar Faz aquela Santidade Que foi embora Retornar Aquela linguagem Que eu tinha Aquela vontade De congregar Que eu tinha Quando eu tocava Meu violão Quando eu sentia Tua presença Senhor Faz voltar Agora E naquele último momento Na vida De sanção A virtude voltou E até na hora Da tua morte Deus honrou Ele Pra encerrar Essa live Deus mandou Te dizer Nem que seja No último minuto Deus vai te honrar Nem que seja Na última hora Deus vai te honrar Nem que seja Na beira Da tua urna Do teu caixão Deus vai te honrar Eu só preciso Que você carregue Em você A partir de hoje O verdadeiro caráter De Cristo Pra dizer pra alguém Não Eu sou diferente Pra dizer pra ela Eu sou diferente Pra dizer pra ele Eu sou diferente Pra dizer pro mundo Eu sou diferente Diferente Ser diferente Não só quando Está rodeado Pelo uma multidão Mas ser diferente Quando ninguém Estiver te vendo Ser diferente Quando ninguém Estiver Estir Ser diferente Quando uma mensagem Satânica Diabólica Chegar no teu WhatsApp Ser diferente Quando um convite Diabólico Chegar pra você Ser diferente Quando uma fraqueza Quiser te tomar Ser diferente Quando ninguém Estiver te vendo Ser diferente Quando o inimigo Se levantar Se levantar Dentro da tua casa Ser diferente Quando as propostas Satânicas E diabólicas Quiser te abraçar Ser diferente E permanecer fiel E acreditar que se você Permanecer fiel Você vai cantar Aquele hino Lá na mansão do amor Lá não vou mais chorar Lá não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais pedir pra Deus aparecer O pranto vai cessar, a dor vai acabar E eu vou viver feliz lá na mansão Mansão de amor E eu vou viver feliz lá na mansão Mansão de amor Aleluia É difícil ter em mim essa tão grande dor Um sentimento ferido Um desprezo que me abraçou Um ombro amigo que eu não pude encontrar É muito grande o conter das minhas lágrimas Quem podia me ajudar não me ajudou O falso olhar alguém de longe já me rejeitou Mas eu creio que o Senhor ainda sente amor por mim Vou esperar, pois eu não posso mais viver assim Eu fui ferido, não aguento mais chorar Só bendito terá o poder de sempre me ajudar Oh meu Senhor, minha alegria está aí Por caridade deixa ela vir até aqui Eu fui ferido, não aguento mais chorar Eu fui ferido, não aguento mais chorar Eu fui ferido, não aguento mais chorar Deixa ela vir até aqui Fiquem com essas palavras dentro do teu coração Deus abençoe você, tua casa Tua família E cumpra na tua, na nossa vida As tuas maiores promessas E a maior promessa que Deus fez pra mim e pra você É que se nós for fiel até o fim Um dia entraremos no reino da tua glória Ainda que não chegue aqui a felicidade que você espera O momento que você espera Mas se o teu nome estiver escrito no livro da vida Você já tem tudo Permaneça até o fim fiel Bonito de tudo não é pregar, não é profetizar Falar em língua, tocar violão, não é Bonito de tudo é passar 10, 15, 20, 30 anos E nós se encontrar com essa mesma glória Permanecer Isso é o bonito Permanece Permanece Deus abençoe sempre você, tua casa, tua família Cumprindo na tua vida As suas promessas Tamo junto Até depois do fim Mansão de amor Fiquem na paz Deus